o salve rapaziada de 18 com o feio pode pá tão rapaz era para ter acontecido a semana passada certo só que eles não apareceram entendeu aí foi marcada para esse mano a gente tinha combinado aqui as seis e meia antes porém eles quiseram mudar o horário para sete nas concordou entendeu aí a gente falou que tá hora e subjato que seja as sete horas eu até mandei mensagem vai tá no vídeo falando que sete horas a gente levantar a gente começou com oito e com sete porque a gente falou que sete horas a gente ia subir entendeu e mano como vocês podem ver no vídeo em nenhum momento eles ficaram com oito na sessão entendeu então eles não vem com desculpa dessa que a gente não esperou eles não outro eu considero vitória nossa contra o fábio certo porque esse comando na verdade é fake tinha seis membros do fábio mano então considerado vitória nossa aí se estiver chorando aí falando que não é vocês é só vim x8 com nós que a gente resolve entendeu é isso aí mano gostou fiquem com o vídeo aí deixe seu like se inscreva é nós vocês podem ver também aí o moleque aí do fábio toma que tava ativo no meu filho falou que tá 3 a 0 certo então mano ele acabou de se entregar que era eles na guerra entendeu e isso aí mano vocês não gostarem aí é só vim x8 que nós resolvem isso daí rapidinho entendeu A vida tava ouça até que começou clarear Nós já o corre, se tiver não corre, nós corre dobrado Mas fez a boa, contamos, deixa eu relatar Um salve pra quadrilha dos Raul, no ponte é só estelionatado Comprei mais de cem mil acorde pra renovar os kits Lancei uma Evoque preta, já que as puta gastam Eu tô de viagem marcada pra Miami Beach E não faz nenhuma semana que eu voltei de online Vida de luxo, alto padrão, nós tá no alto requinte Tirando saúde quem falou que era impossível Boca assuta faz copilés e rebola pro crime Desquirito, carro importado, modelo esportado E tirinho de carro importado, modelo esportado Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas Cachorro, papé, zoa, é tudo no meu nome Amor só da coroa, sai dessa garoa Meu garoto merece porra, faz seu papel e some Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas Cachorro, papé, zoa, é tudo no meu nome Amor só da coroa, sai dessa garoa Garota merece porra, faz seu papel e some Faz seu papel e some É puta que fala, né? A vida tava rosa até que começou a clarear Nós não corre, se tiver no corre, nós corre do prazo Nós fez a boa, contamos, deixa eu relatar Um salve pra quadrilha dos Raul, no ponte é só estelão natal Comprei mais de cem mil acordos pra renovar os kits Lancei uma Evoque preta, já que as putas guardam Eu tô de viagem marcada pra Miami Beach E não faz nenhuma semana que eu vou ter jornada Vida de luxo, alto padrão, nós tá no alto requinte Tirando o sarro de quem falou que era impossível Você as putas faz copilés e rebola pro crime Desquiri de carro importado, modelo esportivo Desquiri de carro importado, modelo esportivo Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas Cachorro papé zoa, é tudo no meu nome Amor só da coroa, sai dessa garoa Minha garota merece porra, faz seu papel e some Nós que é o pai da folha, nós que é o cafetão dessas Cachorro papé zoa, é tudo no meu nome Amor só da coroa, sai dessa garoa Minha garota merece porra, faz seu papel e some Faz seu papel e some É puta que fala né Canal do Youtube, ó Coringa, vida louca Ha, 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 ha Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sentou gostoso e gemeu, se apaixonou por mim, não deu, aí não deu. Quem eu sou, eu sou o homem que ontem te comeu, você sentou gostoso e gemeu, se apaixonou por mim, não deu, aí não deu. DJ soltou e as novinhas se envolveu, com nós colou, bebeu tequila se perdeu, ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu. Gritou bem alto pras colegas, seu amor sou eu, o seu amor sou eu. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te... Tchau, tchau. Você foi fazer esse jogo na vida louca e entrou pra vida batida, não deu valor, não deu. Acordava cedo e cortava o cabelo de todos os moleques da quebrada, mas não sabia que era o máximo. Se lá no final da tarde, encostava na esquina pra torrar o verde capaceada, mas tava prestes a sua jornada. E no fim de semana foi um jet comum, onde tudo aconteceu, quatro disparos de bala dum-dum, e o meu parceiro que morreu, e eu tive que mandar. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava, o que cê foi fazer. Se jogou na vida louca e entrou pra vida batida, não deu valor, não deu pra sua família. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava, o que cê foi fazer. Se jogou na vida doida e entrou na vida bandida, não deu valor, não deu, não deu. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava. O que cê foi fazer? Se jogou na vida louca e entrou pra vida bandida, não deu valor, não deu. Pra tua família, em meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava. O que cê foi fazer? Se jogou na vida doida e entrou na vida bandida, não deu valor, não deu. Pra tua família, ele acordava cedo e cortava o cabelo de todos, moleque, tá quebrada. Mas não sabia que era uma cilada, no final da tarde, encostava na cima pra torrar um verde com a rapaziada. Mas tava prestes a sua jornada. E no fim de semana, foi um jet comum, onde tudo aconteceu. Quatro disparos de bala dum-dum, e o meu parceiro que morrer. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava. O que cê foi fazer? Se jogou na vida louca e entrou pra vida bandida, não deu valor, não deu. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava. O que cê foi fazer? Se jogou na vida doida e entrou na vida bandida, não deu valor, não deu, não deu. E aí, meu nome, lembrei de você. E aí, meu nome, lembrei de você do tempo das antigas, onde tu tava. O que cê foi fazer? Se jogou na vida louca e entrou pra vida bandida, não deu valor, não deu. Acordava cedo e cortava o cabelo de todos os moleques da quebrada. Mas não sabia que era o máximo que no final da tarde encostava na esquina pra torrar o merda e a rapaziada. Mas tava prestes a sua jornada. E no fim de semana foi um jet comum, onde tudo aconteceu. Ela me falou que tava com o coração machucado, que acabou de romper o teu namorado pra esquecer os seus problemas. Ela bebe a bebezé na madruga com as amigas, que ela desestressa. Isso é verdade. Oi, colocou melhor perfume, colocou a melhor bleca. A mina que era quieta, agora se tornou sapeca. A mina que era quieta, agora se tornou sapeca. Colocou melhor perfume, colocou a melhor bleca. A mina que era quieta, agora se tornou sapeca. Falou que tava estressada. Coração, então desestressa. Falou que tava estressada. Tá estressada? Desestressa. Tá estressada, desestressa. Ouviu? Então vou mais rápido. Tá estressada, desestressa. Bota a xereca na peça. Bota a xereca na peça. Bota a xereca. Tá estressada, desestressa. Bota a xereca na peça. Bota a xereca na peça. Bota a xereca. Tá estressada, desestressa. Bota a xereca na peça. Bota a xereca, xereca. Tá estressada, desestressa. P.L. Sheik, manda pelas asas. Tá querendo saber se eu sou bom? Se eu sou bom namorando? Me garanto Vou falar agora Quer? Será que quer? Quer mesmo? Cuidado aí Posso botar o coração? Posso? Posso? Então Ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de romper O teu namorado pode esquecer os seus problemas Ela bebe a bezer na madruga com as amigas Que ela desestressa Isso é verdade Oi, colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era quieta Agora se tornou sape Colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era quieta Agora se tornou sape Falou que tava estressada Coração, então desestressa Falou que tava estressada Tá estressada? Desestressa Tá estressada, desestressa Ouviu? Então vamos rápido Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Bota a xereca Tá estressada de estresse Bota a xereca na peça Bota a xereca Xereca Tá estressada de estresse O nosso ritmo é esse aqui É mais uma do DJ RB, papai Tem que aturar, vai! Jaco do santa, peita do santa Falta piranha do lado ser santa Quer que te baca? Não vai dar Não pode dar xilique Ela se envolve, quer dar o golpe Justo nos caras que vivem de golpe Aparel de piranha não vai ar Vai whisky Falando em Santander Ele que tá com a torcida na vela Se não sabe quem é Dá licença que é o bonde dos rela Uma vez e sem juros Vítima não gosta que parcela Só pancada no útero Sente o cheiro do seu da cadela Pô, fudeu, motinha! Bonde dos rela Que banca ela Que é romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Que essa cadela Tira meu nome da boca Que essa porra não é os Carai Bonde dos rela Que banca ela Que é romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Sua cadela Larga meu vulgo capela Que essa porra não é os É mais uma do DJ Vem papai Tem que aturar Vai! Saco do santa Peita do santa Falta piranha Do lado ser santa Quer que te baca? Então vai dar Não pode dar xilique Ela se envolve Quer dar o golpe Justo nos caras que vivem de golpe Aparel de piranha não vai ar Faz uísque Falando em Santander Ele é que tá patocinando a vela Se não sabe quem é Dá licença que é o bonde dos rela Uma vez e sem juros Vítima não gosta que parcela Só pancada no útero Sente o cheiro do seu da cadela Pô, fudeu, mochinha Bonde dos rela Que banca ela Que é romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Que essa cadela Tira meu nome da boca Que essa porra não é os Carai Bonde dos rela Que banca ela Que é romance Então cancela Que eu não tô ficando louco Olha a cautela Sua cadela Larga meu vulgo Capela Que essa porra não é os Ha ha Hoje tenho tudo que eu quero Fazer é uma questão de vontade Calma que eu já vou dar um decreto Hoje é sexo Mas só com a selvagem Já desse puxado Tudo certo Calma que eu vou começar a contagem Hoje só não tem mulher no teto Por baixo Mas sempre o abate E a toda meia meia zero Tem padrão Nessa maloqueiragem Pro que se sacrifir de bandido Não gostar A gente se joia nos traje Por dizendo que não ficou rico Te pergunto Será que é verdade E de bomba é só pra ver o suíço E se pá não vai pro mundo árabe E de bomba é só pra ver o suíço E se pá não vai pro mundo árabe Na zona leste É só Raul envolvido O zulek é crê-estudo Pro que são perigo Na zona norte Só moleque que é bandido O zulek é crê-estudo Pro que são perigo Na zona sul Só moleque que é bandido O zulek é crê-estudo Pro que são perigo Na zona oeste Só gomeiro envolvido O zulek é crê-estudo Pro que são perigo O zulek é crê-estudo Pro que são perigo Os moleques fez tudo profissão perigoso DJ, DJ, W, porra Hoje tenho tudo que eu quero Fazer é uma questão de vontade Calma que eu já vou dar um decreto Hoje é sexo, mas foca selvagem Já desci puxando, tudo certo Calma, calma, começa a vontade Hoje só não tem mulher no teto Por baixo, mas sempre o abate E a toda meia, meia, zero Tão padrão nessa maloqueirade Pro que se já trife de bandido Quando as tardes se enjoa nos trajes Os dizeram que não ficou rico Te pergunto, será que é verdade? E de bomba é só pra ver o suíço E se pá não vai pro mundo árabe E de bomba é só pra ver o suíço E se pá não vai pro mundo árabe Na zona leste é só Raul envolvido Os moleques fez tudo profissão perigo Na zona norte só moleque que é bandido Os moleques fez tudo profissão perigo Na zona sul só moleque que é bandido Os moleques fez tudo profissão perigo Na zona oeste só gomeiro envolvido Os moleques fez tudo profissão perigo Os moleques fez tudo profissão perigo Os moleques fez tudo profissão perigo A brisa ferramolada só te deixa malandrão Retirados da lama pro luxo Goma de madeira tava todo sujo Hoje a hidromassagem é uma coisa de outro mundo Eu tô sofrendo esse louco mundão Principalmente das voltas que vão Já sofri demais também mereço uma atenção Desculpa coroa por minhas mancadas Não sou o filho que você sonhava A graça da Deus meu sol tá aí todas quebrada É mais uma nova que quer ser MC Nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ver gerar embasado E os que me criticavam Também tá convidado Cê tem que dizer Mas manda esse endereço errado Mais uma nova que quer ser MC Nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ver gerar embasado E os que me criticavam Também tá convidado Cê tem que dizer Mas manda esse endereço errado Mas é bom, mas não é bombom Desde moleque sonho de pivete Que ainda se procede Lançar uma nave Andar só nos placos Rodeado de mulheres Me diz que no sonho Então pensa igual Ainda não se conhece Só vai conhecer Depois que aprender Dar uns tragos no beck E provar pra vocês Que isso tudo é ilusão Cabrinhos na perra bolada Só te deixa malandrão Retirados da lama pro luxo Goma de madeira Andava todo sujo Hoje a hidromassagem É uma coisa de outro mundo Eu sou uma desse louco mundão Principalmente das voltas que vão Já sofri demais Também mereço uma atenção Estou passando por minhas mancadas Não sou o filho que você sonhava A graça da Deus O meu som tá em todas quebrada É mais ou menos que quer ser MC Nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ouvir o gênero embasado E os que me criticavam Também tá convidado Se tem que dizer Mas mandei que enderecer errado Mais ou menos que quer ser MC E nem vou citar o pouco que vivi Porque de história triste Geral já cansou de ouvir E hoje é só curtição Então chama os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome Quero ouvir o gênero embasado E os que me criticavam Também tá convidado Se tem que dizer Mas mandei que enderecer errado Nós é bom, mas não é bombom Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Mas tu também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não cabe mais nenhuma nota Cartão é ilimitado Tem moto também tem carro O baile cheiroso lança perfume As amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse o abacate a repara Mas já que é peixe eu tenho cardume Na rua, na balada, elas me veem Me encaram mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doido Que eu sou o lobo Elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei Vou pegar bem forte Se ela quiser, eu pedi mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre Porque eu sou maloca Mas de origem pobre Chamei, ela vem Agora de fina Eu levo essa gata Para o meu barraco Eu sou uma menina Pobre rainha Se eu te quero, vem Tudo na sua mão Você que tem poder de transformação E se me ignora Eu passo batido Por mulher não morro Por mulher vivo Seu coração eu tomei de assalto Você vai me buscar aqui no barraco Se não quiser, a fila é grande Que só tem três mulheres pra cada um homem Digo no baile a favor Tem mato, também tem carro O baile cheiroso lança perfume As amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse vaca, te arrepoia Mas já quer peixe, eu tenho cardume Na rua, na balada, elas me veem Me encarar mesmo dos pés a orelha Mas nem imagina que o bagulho é doido Que eu sou o lobo Elas ovelhas eu já avistei E amei o bote, já analisei Vou pegar bem forte Se ela quiser, eu pedir mais um pouco Levo pro meu apê no bairro nobre Porque eu sou maloca Mas de origem pobre Chamei, ela vem Agora de fina Eu levo essa gata para o meu barraco Eu sou uma menina Pobre rainha Se eu te quero, vem Tudo na sua mão Você que tem poder de transformação E se me ignora Eu passo batido Por mulher não morro Por mulher vivo Seu coração eu tomei de assalto Você vai me buscar Aqui no barraco Se não quiser A fila é grande que some Tem três mulheres Pra cada um homem Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não vai abrir mais nenhuma nota O cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada A carteira tá quadrada Não vai abrir mais nenhuma nota O cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não vai abrir mais nenhuma nota O cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não vai abrir mais nenhuma nota O cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro Chego no baile a favoro Na pista eu desenrolo Chama que as minas já rendem Deixa os meninos contente A carteira tá quadrada Não vai abrir mais nenhuma nota O cartão é ilimitado Tem moto, também tem carro O baile cheiroso lança perfume As amantes se comem de ciúme Se dinheiro fosse vaca te arrepaia Mas é que é peixe eu tenho cajume na rua Não vai abrir mais nenhuma nota Não vai abrir mais nenhuma nota Em arrume de novo Tão eijo dairs Descobre seu nome Olha a fila Trata a menina Por que você quiser